Bora galera, seja bem-vindos a mais um belo vídeo aqui do canal, Fortnite Solo, beleza? Vamos que vamos, notei que vocês gostaram aí do vídeo anterior do Fortnite, cara Por mais que eu não fiz lá grandes coisas, mas eu quero agradecer de coração o feedback, beleza? Então a gente vai chegar aí com mais um vídeozinho na humildade Tô pegando dicas com vocês nos comentários, tá? Não se esqueça de deixar aqui nos comentários algumas dicas de lugares bons Para que possa ser luteado Onde tem aqueles lutezinhos bons, né? Então vamos que vamos, mano Vou ficar nessa casinha aqui, pegar já o material do telhado A princípio a gente tá só aqui, velho, vamos ver, né? Tá, vambora Vou pegar aqui a arma Vou pegar aqui o Paranauí, a chapa tá quente já Mano, nesse vídeo aqui eu vou tentar rom... Vou tentar... Ah, escutei barulho de alguém Vou tentar... Tretar, mano Tentar tetrar Treta, treta Opa, mano É, o safe tá um pouquinho longe Eu não posso me... Me esquecer né? Tretar É, o safequinandro O resources filling Vou pegar aqui Vamos,sea Tretar É, e aí E aí A Otra É É É É É Ah, mano, eu tomei um susto com ele, sério, velho Eu vi o bagulho piscando em cima Eu achei que fosse... Fosse ele na parte de cima, mano Tá, vambora Então a gente tem aqui, tá, beleza Tem cura, vai, vai, vai Tem não, mano Tá vendo, eu to me adaptando até a espadadinha pra trocar aqui Eu vou, com um tempinho, eu vou pegando essa malícia Essa malíciazinha de trocar tudo rápido É adaptação, né, mano Tem que se adaptar o jogo primeiro Como eles estavam tretando Já pegaram aqui, beleza Tem mais munição aqui, ó Vou pegar sangue e eu vou partir pra treta Valeu, clã? E sim, eu vou trazer mais vídeos de Fortnite Pode ficar ligado no canal aí A gente vai evoluir juntos Beleza, galera? Tá preso, fazendo cagada A sorte que o maluquinho embatatou horrorizadez O que? O que? O que? Será que é na parte de baixo? É aí embaixo Boa, garoto Isso aqui é daquela, da bolinha, né Isso aqui eu tô ligado Opa, volte É aqui dentro? Destruiu o treco, mano Ah, antes que tava... Ah, acho que tava em... Meu Deus, eu sou muito animal, cara Aqui não tá... Ih, mano, é o safe Pô, aqui é bom de lute, hein Ó Vai ser uma hora pra gente poder... Abastecer na... Ah, mas é que eu posso beber ele, né? Pra ficar full e levar o escudo É isso aí Bora, 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 bora Bora, 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 bora Boa Boa, garoto Bora, bora, bora Que agora, meu irmão, é perna pra quem a gente quer, hein Vamos embora Caraca, baú abalde aqui, mano Meu amigo Eu gostei, hein Beleza, é lutinho Pô, tá longe Corre, Thiago Ah, tá muito longe, clã Então, galera Não se esqueçam de deixar nos comentários Se vocês querem ver mais Fortnite aqui no canal, tá É um jogo que realmente eu quero trazer com frequência Estilo Reborn 6 Aquela frequência de Reborn 6 Eu quero trazer com Fortnite também Tá Eu quero aprender a jogar É... Porque é um jogo que dá pra jogar com geral, mano Tanto que tem... A galera que tem PS4 A galera do Xbox One A galera do PC Então fica mais fácil eu poder jogar com vocês, cara Com todos vocês Pô, demole, hein Usei aquele shieldown lá Era pra usar depois, né Demole Vou tomar um dano, hein Vou tomar um dano Falaram que tem... Agora se pular do alto tem como planar, não é isso? Vamos ver Se é verdade Assim ficou melhor, hein Pô, gostei Essa parada aqui adiantou, mano Ficou legal Se o cara tem... Faz sentido, né Se o cara tem o paraquedinha dele ali Pulou, vai embora, pô Ah, então Esse é o absurado, ó Tô morto Tô morto Fez a fogueira Isso aqui eu to ligado na fogueirinha tentando.. Acesse no nosso site Eu tenho que ir no sapatinho Eu não sei construir rápido Então a gente tem que ir do nosso jeito Entendeu galera Como dito Falei que eu vou aprender com vocês No decorrer dos nossos vídeos Eu tenho que pegar a experiência Vambora Vambora Vai vou tomar dano Então eu não vou procurar a partida perfeita E sim eu vou postar a nossa evolução Aqui no canal No Fortnite Eu sei que tem gente que joga muito melhor que eu Não tem nem o que discutir Mas eu vou postando sim A nossa evolução Vai que será, dá bom né mano E realmente quando eu aprender a jogar Se é que eu vou aprender Vou querer rever esses vídeos aqui Para ver a tragédia Que eu era na época Isso daí eu já estou avançando no futuro Tá, vambora mano Tem aqui um Eu tenho que pegar a maldade Da construção de defesa Tipo assim Eu estou tomando dano Eu tenho que aprender a me defender Mano Isso eu sofro um pouco Sofro pouco não Sofro muito Estou achando isso muito quieto Desde o último vídeo de Fortnite Galera, eu não joguei mais Eu liguei o videogame agora No caso Para me gravar o vídeo Esse vídeo que você está vendo Foi ontem né Que eu gravei Eu liguei o videogame Eu fiz até a live do GTA Online Desde liguei a live Encerrei a live do 360 E liguei o Xbox One Para poder gravar essa partida aqui Para vocês Ou seja, eu não treinei Do jeito que eu liguei o videogame Não Mano, ele ficou com 25 de vida Tá maluco Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Quem gostou desse vídeo Larga o dedoço no like Não se esqueça de deixar nos comentários Se vocês quiserem ver mais Fortnite aqui no nosso canal Beleza? E deixa nos comentários Como é que está sendo aí As minhas partidas Eu sei que tem sido curtas Mas o que vocês tem achado Da minha posição Da minha skills Enfim, deixa nos comentários aqui E não se esqueça de se inscrever Se você não for inscrito Beleza? Um forte abraço Beijo no coração de todos Mano Até a próxima E fui parceiro Valeu cambada